Do frio de Brasília para o frio de Santa Catarina, a ministra Cristiane Brito desembarcou no Estado nesta quinta-feira para o lançamento do curso Mais Mulheres na Política. Durante o 8º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral em Florianópolis, a titular do MMFDH anunciou a abertura das inscrições para capacitação. A iniciativa tem como objetivo promover candidaturas femininas planejadas, competitivas e fortalecidas para a disputa eleitoral de 2022. É uma pauta que nos une, é uma pauta suprapartidária, nós queremos eleger o maior número de mulheres independentemente de que partida essa mulher pertença. O que nós queremos é mais mulheres no poder. Em seguida, a equipe do Ministério realizou a entrega de sete veículos para conselhos tutelares de Santa Catarina. Os municípios contemplados foram Balneário Barra do Sul, Cocal do Sul, Ilhota, Jaborá, Otacílio Costa, Painel e Saudades. Eu espero que vocês usufruam desses veículos e que possam resgatar vidas e evitar muitos males para as nossas crianças, tirar crianças de ciclos da violência.